Dependendo, passa o... Daqui dentro do jeito que veio, cruzou, vai sobrar do outro lado, vem a tentativa... Tá empado, גם da tito pra defender, chegou o Corinthians! Mais uma vez acionado pela direita, Pedrinho, sempre puxando pro pé esquerdo, pelo jeito... Faz a bola pro Pedrinho, do peito do garoto... E aí 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 Dois pro Corinthians Zero o Botafogo Bozzelli o primeiro Everal no segundo Corinthians amplia Ricardinho É cobrança de falta pro Botafogo Gilson tem um desvio Esporte no travessão Vai buscar Juan lá pela ponta esquerda Pra cima dele a marcação do Fagner Fagner e Juan Gilson diz que não tem falta Diz que a bola não saiu Saída do Fagner Vai pra direita Pra Jadson Recuperativo do Botafogo Mas pela necessidade da equipe Ele já demonstrou que merece outras oportunidades Ele e o Lucas Que chega agora Que chega agora Que ganha, domina Sai do primeiro, rolou pra trás Pra Diego Souza Aprovar o inteiro Fazer a defesa Ricardinho O menino fez aquilo que você tava comentando Ele nos trouxe o comentário Me ajudou Ele 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 me ajudou